Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as aves para migrar necessitam de sentido de orientação? Nesta reserva natural existem algumas espécies de aves migratórias, como, por exemplo, o rolieiro. Estas aves mudam-se de um local para o outro, em busca de áreas de alimentação e descanso, muitas vezes percorrendo milhares de quilómetros. Para se orientarem, as aves guiam-se pelos rios e árvores e utilizam a luz solar e o movimento das estrelas como um verdadeiro mapa. E tu sabias desta capacidade de orientação das aves? Música 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 O que é isso?